Observe tudo aquilo que vai surgindo à sua frente, conforme você vai tomando consciência de que está em um jardim, num lugar secreto, silencioso, tranquilo. Talvez você se pergunte se já esteve alguma vez nesse lugar. Deixe que a sua atenção descanse sobre a sua respiração e ao exalar, conforme você vai soltando o ar e abrindo espaço para a próxima inspiração, observe as borboletas que voam livremente, leves, despreocupadas, pousando nas flores de cores brilhantes. E nos movimentos que você for percebendo à sua volta, ou mesmo que você não perceba nenhum movimento, permita que uma sensação de calma vá surgindo mais e mais, até você poder entrar em uma nova dimensão, onde você poderá mergulhar e encontrar aquilo que faz parte de você e que te ajude a começar a perceber algumas mudanças de estado no seu corpo. Com a atenção concentrada no movimento do ar entrando e saindo do seu corpo, sinta o fluxo de ar que preenche os seus pulmões, expandindo o peito para depois sair. Talvez você perceba então que está diante de um pequeno lago, com vitórias régeas flutuando sobre a água. Imagine então uma leve brisa que acaricia suavemente a superfície do lago, desenhando pequenos círculos na água que vão crescendo delicadamente em volta das flores até se dissolverem vagarosamente, devolvendo à água o descanso inicial. Enquanto você continua se entregando a esse estado de bem-estar, cada vez mais percebendo que isso faz parte de você. Provavelmente existiram situações e lugares nos quais você pode imaginar ou tenha até mesmo sentido uma calma profunda, onde nada tinha importância a não ser a sensação de conforto. E conforme esses sentimentos e sensações vão sendo recordados, talvez você possa permitir que a calma vá fazendo parte de você, do seu corpo, envolvendo todos os seus músculos, as suas células, o seu próprio ser. continuem sentindo a sua respiração, percebendo as mudanças no seu corpo, entregando-se mais e mais profundamente. permita que essa calma se torne parte de você e você parte dela. Deixe que os seus pensamentos divaguem cada vez mais leves, voando para cada vez mais longe. Talvez você queira repousar a sua mente em algum ponto, descansando por alguns momentos. E conforme você vai percebendo o seu corpo cada vez mais estável, observe as pedras redondas, correntas, correntas e correntas, correntas e correntas, correntas e correntas, correntas, e correntas em perfeito equilíbrio, uma em cima da outra. E enquanto você continua respirando E a sua consciência vai se expandindo cada vez mais Talvez você sinta um relaxamento maior E ainda mais profundo Que vai te envolvendo num estado de bem-estar Possibilitando um encontro maior com a sua serenidade Talvez você possa adentrar ainda mais profundamente em si Até chegar ao ponto de poder desfrutar dessa dimensão de calma Tranquilidade Segurança E ao mesmo tempo em que você se dá conta Volta novamente do seu corpo E continua Flutuando Livremente No tempo e no espaço Um portão de bambu Como se estivesse seguindo a sua imaginação Abre-se a sua frente Lentamente Abrindo o caminho para um lugar encantado Mágico Fascinante Permita-se adentrar suavemente Delicadamente Deixando-se levar por onde você quiser Desfrutando da experiência Da leveza Entre as pétalas das cerejeiras em flor Que flutuam diante de você Acariciadas por uma brisa suave Deixando-se envolver pela quietude Em cada célula No mais profundo do seu ser Talvez você possa se imaginar Ficando cada vez mais leve Sentindo uma calma Que vai ficando mais profunda A cada momento Enquanto o ar fresco Entra nos seus pulmões Com cada inspiração Alcançando uma sensação De bem-estar Cada vez mais intensa E nessa calma profunda Talvez você perceba Que atingiu algo importante Para a sua paz interior Para o seu futuro Você pode então Permitir que essa nova consciência Fique com você Fundindo-se com o seu coração Te acompanhando ao longo do seu caminho Passo a passo Com calma Tranquilidade Leveza E serenidade A Georgia E as vezes o seu coração E as vezes o seu coração Para o seu coração E as vezes o que você espere E as vezes o seu coração Além de kuinim E as vezes o seu coração O que é isso?